Dias OI OILA 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 ½ Olá, 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 bom dia, buenos dias, buenos dias, buenos dias, boa tarde, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, boa noite, buenas noches, buenas noches, como você está? Olá, como está usted? Como está usted? Como está usted? Tudo bem? Como estás? Como estás? Como estás? E aí? Que tal? Que tal? Que tal? Como vai? Como te va? Como te va? Como te va? Como te va? Bem, obrigado. Estoy bien, gracias. 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 Nada mal. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Estoy bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Bastante bem Bastante bem Não muito bem Não muito bem Não muito bem Não muito bem Adeus 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 Tchau Adeus 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 A gente se vê Até mais Até mais Até mais E você? 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 O que você tem feito? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? Não muito Não muito Não demasiado Não demasiado Não demasiado Tenho estado muito ocupado Estou muito ocupado Estou muito Estou muito ocupado Prazer em conhecê-lo Muito gosto Até breve Nos vemos pronto Nos vemos pronto Nos vemos pronto Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Se cuidar Que te vaya bem Que te vaya bem Que te vaya bem Sim 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 Não No 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 Talvez 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 Obrigado Obrigado De nada De nada De nada De nada Por favor Por favor Por favor Por favor Desculpe Que hora Perdão 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 Não Não Importa Está Não 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 Você fala Inglês Você fala Alemão PSLEM Olhe Só um pouco Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você entende? Entende você? Entende você? Entende você? Entendo. Entende você? Entende você? Entende você? Entende você? Entende você? Não entendo. Entende você? Entende você? Entende você. Entende você. Entende você, por favor. Pode repetir devagar, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? O que é isto? Que é isto? Que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que significa car em inglês? 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 Como se diz hello em alemão? 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 Onde você está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu estou em casa. O que você faz para viver? O que você faz para viver? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Me poderia ajudar? Você pode me ajudar? Me pode ajudar? Me pode ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Espera, por favor. Eu estou perdendo. Qual é o seu nome? Como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Meu nome é John Me chamo John Me chamo John Me chamo John Eu sou o John Eu sou o John Eu sou o John De onde você é? De onde é você? De onde é você? De onde é você? Você é de onde? De onde é você? De onde é você? De onde é você? Qual é a sua nacionalidade? Que nacionalidade você tem? Que nacionalidade você tem? Que nacionalidade você tem? Eu sou dos Estados Unidos Eu sou da Espanha 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 Vivo em Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. 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 Eu também te amo. Zero. Cero. 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 Um. Uma. Uno. 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 Dois. Duas. Dois. 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 Três. Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis 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 Sete Siete 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 Oito Ocho 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 Nove Nueve 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 Dez Diez 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 Segunda Feira El Lunes El Lunes El Lunes Terza Feira El El Martes El Martes El Martes Cuarta Feira El Miércoles El Miércoles Quinta Quinta Feira El Jueves El Jueves El Jueves Sexta Feira El Viernes El Viernes El Viernes Sábado 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 El Sábado El Sábado Sábado Domingo El Domingo O domingo. O domingo. Hoje. 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 Ontem. Ayer. 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 Amanhã. Manhana. 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 Eu tenho que ir agora. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Oi. Hola. 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 Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como você está? Como está usted? Como está usted? Tudo bem? Como estás? Como estás? Como estás? E aí, que tal, que tal, que tal, como vai, como te va, como te va, como te va, bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Nada mal. Não está mal. Não está mal. Não está mal. Não está mal. Bastante bem. Bastante bem. Não muito 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 bem. Adeus. 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 A gente se vê. Até mais. Até mais. Até mais. e você e você e usted e usted e usted e tu e tu e tu e tu o que você tem feito que has estado haciendo ultimamente que has estado haciendo ultimamente que has estado haciendo ultimamente não muito no demasiado no demasiado no demasiado tenho estado muito ocupado estado muito ocupado estado muito ocupado prazer em conhecê-lo muito gosto muito gosto muito gosto até breve nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos pronto até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã Se cuida Que te vaya bem Que te vaya bem Que te vaya bem Sim Si 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 Não No 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 Talvez 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 Obrigado Graças 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 Muito obrigado Muchas Graças De nada De nada De nada De nada Por favor Por favor Por favor Por favor Com licença Com licença Disculpe 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 Com licença Que horas são? Disculpe Que hora Es? Disculpe Que hora Es? Disculpe Que hora Es? Desculpe Perdão 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 Sinto muito Não importa Está bem Está bem Está bem Não há problema Não há problema Não há problema Não há problema Você fala inglês? Habla inglês Você fala alemão? Habla alemão? Habla alemão? Habla alemão? Só um pouco Eu não falo alemão Não falo alemão Eu não falo espanhol Não falo espanhol Não falo espanhol Eu falo inglês Hablo inglês Hablo inglês Hablo inglês Hablo inglês meu inglês não é muito bom Mi inglês não é muito bom Mi inglês não é muito bom Eu não sei Você entende? Você entende? Não entende? Não entende? Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Por favor escreva. Por favor escreva. Por favor escreva. O que significa car em inglês? 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 Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Me poderia ajudar? Você pode me ajudar? Me pode ajudar? Eu posso ajudá-lo? Eu posso ajudar? 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 Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Quanto custa? Quanto cuesta? Como o Senhor se chama? Como se chama você? Como se chama você? Como se chama você? Qual é o seu nome? Como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Meu nome é John. Me chamo John. Me chamo John. Me chamo John. Eu sou o John. Soy John. Soy John. Soy John. De onde você é? De onde é você? De onde é você? Você é da onde? De onde é você? De onde é você? De onde é você? De onde é você? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. 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 Eu nasci em Berlín. Eu nasci em Berlín. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? Que horas são? Que horas são? Que horas são? O que hora é? São duas horas. São as duas em ponto. São as duas em ponto. São as duas em ponto. Você tem dinheiro? Tens dinheiro? Tienes dinheiro? Onde é o banheiro? Onde está o banheiro? Quantos anos você tem? Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? 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 Boa sorte, boa suerte, boa suerte, boa suerte, bom trabalho, bem feito, bem feito, bem feito, feliz natal, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz aniversário, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, saúde, 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 salud, parabéns, felicidades, 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 saúde, jesús, 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 jesús Boa viagem, buen viaje, buen viaje, buen viaje, buen viaje, bom apetite, buen provecho, buen provecho, buen provecho, te amo, te amo, te amo, te amo, eu também 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 te amo, cero, 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 un, uma, uno, 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 14 15 11 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 18 19 20 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 23 22 23 23 24 Ontem Ayer Amanhã Manhã 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 Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Oi! Olá! 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 Bom dia! Buenos dias! Buenos dias! Buenos dias! Boa tarde! Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes! Boa noite! Buenas noches! Buenas noches! Como você está? Buenas tardes! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como vai? Como te vai? Como te vai? Como te vai? Bem, obrigado! Estou bem. Obrigado. Nada mal. Não está mal. Não está mal. Estou ótimo. Estou bem. Estou bem. Bastante bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. 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 A gente se vê. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. E você? 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 O que você tem feito? O que você tem feito ultimamente? O que você tem feito ultimamente? O que você tem feito ultimamente? Não muito. 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 Até amanhã. Se cuidar. Que te vá bem. Que te vá bem. Que te vá bem. Que te vá bem. Sim. 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 Talvez. 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 Obrigado. Muito obrigado. De nada. Por favor. Com licença. Disculpe. 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 Com licença. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Desculpe. Perdão. 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 Sinto muito. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Não importa. Está bem. Está bem. Está bem. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Você fala inglês? Você fala alemão? Você fala alemão? Só um pouco. Só um pouco. Eu não falo alemão. Não falo alemão. Não falo alemão. Eu não falo espanhol. Não falo espanhol. Não falo espanhol. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. 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 Eu não sei. Não sei. Não sei. Você entende? Entende você? Entende você? Entende você? Entende você. Entende você. Entende. 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 Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Pode repetir, por favor? Poderia repetir isso? Poderia repetir isso? Poderia repetir isso? Pode repetir devagar, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? O que é isto? O que é isto? Por favor, escreva. O que significa car em inglês? 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 Como se diz hello em alemão? 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 Onde você está? Onde você está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? a que se dedica a usted a que se dedica a usted a que se dedica a usted eu sou professor soy profesor soy profesor soy profesor yo soy estudiante soy estudiante soy estudiante soy estudiante yo quiero aprender inglés quiero aprender inglés quiero aprender inglés yo quiero aprender alemán quiero aprender alemán quiero aprender alemán ¿Você podría me ayudar? me podría ayudar me podría ayudar me podría ayudar ¿Você puede me ayudar? me puede ayudar Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Como o Senhor se chama? Como o seu nome? Como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Meu nome é John. Me chamo John. Me chamo John. Me chamo John. Eu sou o John. Eu sou o John. De onde você é? Eu sou o John. Eu sou o John. Eu sou o John. Eu sou o John. Você é de onde? Eu sou o John. Eu sou o John. Eu sou o John. dos Estados Unidos. Eu sou o John. 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 De onde? De onde? Eu sou o John. Eu sou o John. Eu sou o John. Eu nasci em Berlim Eu cresci na Alemanha Cresci em Alemanha Cresci em Alemanha Cresci em Alemanha Como está o tempo hoje? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Que horas são? São duas horas São as duas em ponto São as duas em ponto São as duas em ponto Você tem dinheiro? Tienes dinheiro? Tienes dinheiro? Tienes dinheiro? Onde é o banheiro? Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Quantos anos você tem? Que idade tem você? Eu tenho 30 anos Tengo 30 anos Tengo 30 anos Tengo 30 anos Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? 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 Boa sorte Buena suerte Buena suerte Buena suerte Bom trabalho Bem feito, bem feito, bem feito, feliz Natal, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz aniversário, feliz Compleaños, feliz Compleaños, feliz Compleaños, feliz Compleaños, saud, salud. Parabéns. Felicidades. 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 Saúde. Jesus. 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 Boa viagem. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Bom apetite. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Zero. 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 Um. Uma. Uno. Uno. Dois. 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 Trius. Tres. 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 Cuatro. 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 quatro cinco 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 seis 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 sete 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 oito ocho 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 nove nueve nueve dez 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 segunda feira el lunes el lunes el lunes terza feira el martes el martes quarta feira el miércoles el miércoles quinta feira quinta feira el jueves el jueves sexta feira el viernes el viernes el viernes sábado 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 el sábado el domingo el domingo el domingo el domingo el domingo el domingo ontem ayer amanhã manhã 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 eu tenho que ir agora tenho que ir-me agora tenho que ir-me agora tenho que ir-me agora oi olá 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 Boa noite. Buenas noches. Como você está? Como está usted? Como está usted? Tudo bem. Como está? Como está? Como está? E aí? Como está? Como vai? Como vai? Como te vai? Como te vai? Como te vai? Bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Nada mal. Não está mal. Não está mal. Não está mal. Estou ótimo. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu estou bem. Bastante bem. Bastante bem. Bastante bem. Bastante bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. 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 A gente se vê. Hasta luego. E você? 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 O que você tem feito? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? Não muito. Não demasiado. Não demasiado. Não demasiado. Tenho estado muito ocupado. Estado muito ocupado. Estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Até breve. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se cuidar. Que te váia bem. Que te váia bem. Que te váia bem. Sim. 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 Não. Não. Talvez. 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 Obrigado. Gracias. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. De nada. De nada. De nada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Com licença. Disculpe. Disculpe. Com licença. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Disculpe. Que horas são? Desculpe. Perdão. 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 Sinto muito. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Não importa. Está bem. Está bem. Está bem. No hay problema. No hay problema. Você fala inglês? Você fala alemão? Você fala alemão? Você fala alemão? Você fala alemão? Só um pouco. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu estou ao trabalho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que você faz para viver? A que se dedica a você? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Me poderia ajudar? Você pode me ajudar? Me pode ajudar? Me pode ajudar? Me pode ajudar? Me pode ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo o señor se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es o seu nome? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamas? De onde você é? De onde é você? De onde é você? Você é de onde? De onde é você? De onde é você? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou dos Estados Unidos Eu sou da Espanha Eu sou da Espanha Eu sou da Espanha Eu sou da Espanha De onde você mora? De onde é você? De onde é você? De onde é você? Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? Que horas são? Que horas são? Que horas são? São duas horas. São duas horas. São duas horas. Você tem dinheiro? Tem dinheiro? Onde é o banheiro? Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Quantos anos você tem? Qual é o seu endereço? Qual é sua direção? Qual é o seu número de telefone? Qual é seu número de telefone? Qual é seu número de telefone? Aonde você vai? Aonde você vai? Qual é seu número de telefone? Qual é seu número de telefone? Qual é seu correo electrônico? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Bom trabalho. Bem feito. Bem feito. Feliz Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Aniversário. Feliz Cumpleaños. Feliz Cumpleaños. Feliz Cumpleaños. Saúde. Salud. 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 Parabéns. Felicidades. 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 Saúde. Jesús. 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 Boa viagem. Buen viaje. Bom apetite. Buen provecho. Te amo. Te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Zero. 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 Um. Uma. 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 Dois. Duas. Dois. 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 Cinco. Seis. 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 Sete. Siete. 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 Oito. Ocho. 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 Nove. Nueve. 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 Dez. Diez. 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 Segunda feira. El lunes. El lunes. El lunes. Terza feira. El martes. El martes. Cuarta feira. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Quinta feira. El jueves. El jueves. El jueves. Sexta feira. Sexta feira. El viernes. El viernes. El viernes. Feira. Sábado. Sabado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. Domingo. El domingo. O domingo. O domingo. Hoje. 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 Ontem. Ayer. 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 Amanhã. Mañana. 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 Eu tenho que ir agora. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Oi. Hola. 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 Bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como você está? Como está usted? Como está usted? Como está usted? Tudo bem. Como estás? Como estás? Como estás? E aí? Que tal? Que tal? Que tal? Como vai? Como te vai? Como te vai? Como te vai? Bien. Obrigado. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. Gracias. No está mal. No está mal. No está mal. Estoy ótimo. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Yo estoy bien. Bastante bien. Bastante bien. No muito bem. No muy bien. No muy bien. No muy bien. Adeus. Adiós. 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 A gente se vê. Hasta luego. E você? 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 O que você tem feito? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? O que has estado fazendo ultimamente? Não muito. O que has estado fazendo ultimamente? He estado muito ocupado. He estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Até breve. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se cuide. Que te vaya bem. Que te vaya bem. que você vai bem sim 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 não 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 Talvez. Talvez. Obrigado. Gracias. 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 Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. De nada. De nada De nada Por favor Por favor Por favor Por favor Com licença Disculpe Com licença Que horas são? Disculpe Que horas são? Disculpe Que horas são? Disculpe Que horas são? Desculpe Perdão 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 Sinto muito Lo siento Lo siento Lo siento Não importa Está bem Está bem Está bem Não há problema Não há problema Não há problema Não há problema Você fala inglês? Habla inglês? Habla inglês? Você fala alemão? Habla alemão? Habla alemão? Habla alemão? Só um pouco 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 Eu não falo alemão Não falo alemão Eu não falo espanhol Não falo espanhol Não falo espanhol Não falo espanhol Eu falo inglês Hablo inglês Meu inglês não é muito bom Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. Você entende? Entende? Entende você? Entende você? Entende você? Entende? Entiendo. Entiendo. Não entendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? Pode falar um pouco mais lento, por favor? O que é isto? Que é isto? Que é isto? O que é isto? O que é isto? Por favor, escríbalo. O que significa car em inglês? O que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? 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 Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? Quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Quero aprender alemão. Quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Me poderia ajudar? Me poderia ajudar? Você pode me ajudar? Me pode ajudar? Me pode ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Como o senhor se chama? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Se chama você? Qual é seu nome? como te llamas como te llamas como te llamas meu nome é john me llamo john me llamo john me llamo john eu sou o john soy john soy john soy john de onde você é de donde es usted de donde es usted de donde es usted de donde eres de donde eres de donde eres cual é a sua nacionalidade que nacionalidad tiene que nacionalidad tiene que nacionalidad tiene que nacionalidad tiene yo soy de los estados unidos soy de los estados unidos soy de los estados unidos yo soy de españa soy de españa soy de españa como te llamas y y de la de la y Onde vive você? Onde vive você? Onde vive você? Onde vive você? Eu moro na Espanha. Vivo na Espanha. Eu nasci em Berlim. Nasci em Berlim. Nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? Que horas são? Que horas são? Que horas são? São duas horas. São duas horas. São duas horas. São as duas em ponto. Você tem dinheiro? Tienes dinheiro? Tienes dinheiro? Tienes dinheiro? Onde é o banheiro? Donde está o banheiro? Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Quantos anos você tem? Que idade você tem? Que idade você tem? Que idade você tem? Eu tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Qual é o seu endereço? Qual é sua direcção? Qual é sua direcção? Qual é sua direcção? Qual é o seu número de telefone? Qual é 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 seu número de telefone? Bom trabalho, bem feito Feliz Natal Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Aniversário Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Saúde Salud Parabéns Felicidades 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 Saúde Jesus 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 Jake Boa Viagem Buen Viaje Buen Viaje Buen viaje. Bon apetite. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Zero. Cero. 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 Uno. 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 Dois. Dois. Duas. Dois. 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 Cuatro. 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 Cinco. Cinco. 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 16 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 18 19 20 22 22 23 24 25 18 20 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 25 23 24 26 27 27 28 29 31 31 32 27 25 26 29 30 32 36 32 32 32 34 34 Bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como você está? Como está usted? Como está usted? Como está usted? Tudo bem. Como está? Como estás? Como estás? E aí? Que tal? Que tal? Que tal? Como vai? Como te va? Como te va? Como te va? Bien. Obrigado. Estoy bien. Obrigado. Estou bem. Obrigado. Estou bem. Obrigado. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Bastante bem. Bastante bem. Bastante bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. adeus. Adiós. 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 A gente se vê. Adiós. Até mais. Até mais. Até mais. E você? E você? E você? E você? vez? E tu? E tu? E tu? O que você tem feito? Que has estado fazendo ultimamente? Que has estado fazendo ultimamente? Que has estado fazendo ultimamente? Não muito. No demasiado. No demasiado. No tenho estado muito ocupado. Estado muito ocupado. Estado muito ocupado. Estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Até breve. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Até amanhã. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Si cuide. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien.